Gente, vou lavar o banheiro agora, aí eu vou mostrar pra vocês antes de jogar água aqui, pra vocês verem como é que fica, deixa eu virar aqui a câmera, ó, pra você que quer botar uma pedra dessa, verde ubatuba, eu já deixei, acho que tem 3 dias, assim pra vocês verem que, olha gente, tem que tá sempre limpando, isso aqui foi porque eu lavei a mão, mas tava assim, ó, tudo assim, ó, cinza, tá vendo? Você tem que tá sempre limpando, porque senão ela vai ficar acinzentada, e olha essa torneira, gente, pelo amor de Deus, meu pai, eu comprei essa torneira aqui no Mercado Livre, olha, vocês tão vendo, é tipo um ferrugemzinho, aí eu tenho que ficar passando cifre, é aquela história do barato que sai caro, né, porque eu vi dessa mesma torneira, tava quase 400 reais, aí eu vi uma similar lá, de 150 comprei, gente, eu, pelo menos eu acho que 150 reais com a torneira é caro, né, e outra coisa também que eu deixei foi o box, gente do céu, olha a sujeira disso, acho que daqui dá pra ver melhor, olha, 3 dias só sem lavar, olha a sujeira que isso fica, então, gente, assim, é lindo a gente ter as coisas, sabe, fica muito bonito um box de vidro, uma piscopida, pá, mas se você não tem tempo pra cuidar, pensa direitinho, é lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ludozinho assim, ó, se bem que aqui não tá, não, é mais aqui, ó, eu tava passando só água sanitária com detergente, mas não tava resolvendo, tava bem pior, aí agora eu comprei esse Mr. Musculo aqui, Tiralino, tá bem melhor, aí o que que eu faço? Antes de eu lavar o banheiro, eu venho já, entendeu? Eu aplico nele, aí deixa aí um tempinho, pra poder ele agir, aqui, ó, dá esses limosinhos, sabe, gente? A gente vai tomando banho, né, e vai ficando meio escuro, ó, tá vendo? Aí eu vou sempre aplicando, aqui embaixo, tava horrível aqui embaixo, ele já limpou aqui também, ó, ó. Como é que pode, né, dar esses limosinhos assim, mas aí é da água, aí eu jogo assim nesses cantinhos, porque senão fica horrível. Aí eu vou deixar aí um tempinho agora agindo, e depois eu venho com uma, eu vou comprar esse aqui, ó, esse trem aqui do Carrefour, que ele auxilia na limpeza profunda, e vou lavar o banheiro com ele hoje, entendeu? Aí depois que eu lavar, eu falo pra vocês se eu gostei ou se eu não gostei do produto. E aí 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 Então, gente, quando o rapaz veio estalar meu boxe aqui no banheiro, ele me deu essa espátula aqui, ó. Eu não sei se vende por aí, que é pra gente poder aqui, ó, passar aqui, tá vendo? Essas partes aqui, ó. E outra dica que eu tenho pra dar pra vocês, quando fizerem boxe de banheiro, procurem fazer com o menos canto possível, porque isso aqui é horrível pra limpar. Aí eu ponho assim, ó, um perfexzinho na espátula e vou, ó, ó, pra poder limpar, porque senão fica sujo entre ela aqui, tá vendo? Passa assim e vem pra cá também, pra passar aqui, ó. Tem que fazer isso com muito cuidado, gente, porque senão você pode soltar o trilhozinho aqui de cima e encargar o boxe todo, tá? Então, assim, fica a dica aí, quanto menos cantinho você fizer, melhor. Eu não sei por que eu fiz essa loucura de fazer tanto canto nesse boxe, mas agora que tá aí eu tenho que cuidar, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto